Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 mais cartões de crédito, alta renda de 2019. Mudou alguma coisinha aí referente a 2018 e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse sobre os 10 maiores cartões de crédito, alta renda do Brasil e ao meu ponto de vista, esses 10 cartões são estes que eu irei mostrar para vocês, começando do último lugar para o primeiro lugar. E pela primeira vez aqui no canal, em décimo lugar, o cartão Mastercard Black Banrisul. É, o Banrisul chegou no ranking dos 10 mais cartões de crédito, alta renda. Vamos ver alguns benefícios, anuidade, pontuação do cartão. O cartão Banrisul, ele aparece então em décimo lugar, pontuação 2.2 por dólar gasto, não tem exigência para fazer compras para atingir a pontuação de 2.2, ou seja, fechou a fatura, a pontuação é 2.2 por dólar gasto. Paga anuidade, o cartão, você pode solicitar até 3 cartões adicionais, salavip no programa Londiqui, tem acesso também. Anuidade do titular, R$ 720, a renda exigida, geralmente para esse público, é de R$ 20.000, e o segmento é de alta renda. A primeira anuidade grátis, a promoção por tempo limitado. A partir da segunda anuidade, R$ 720, em 12 vezes, e desconto de 25% a 100% conforme utilização do cartão. E você pode solicitar então até 3 cartões adicionais grátis. Gente, os benefícios como reposição emergencial do cartão, assistência médica em viagens, seguro bagagem, cobertura tratado de xerrim, black eventos, sala VIP, Mastercard Black, seguro garantia estendida, seguro automóveis, Mastercard surpreenda, Mastercard seguro de viagens, concierge, proteção de compra. Estes benefícios são da Mastercard Brasil, portanto, todos os cartões que eu falar aqui sobre o Mastercard, tem esses benefícios também, tá certo? Em nono lugar, Mastercard Black, Cicobi, Merit. Já apareceu aqui no canal, já fizemos vídeo mostrando também a diferença do Cicobi e Cicobi Merit. Mastercard Black e Cicobi Merit pontua 2.2 por cada dólar. Paga anuidade, você tem aí cartões também adicionais, tem acesso free, a sala VIP Long Key e também a sala Mastercard Black. Anuidade 760, a renda exigida é geralmente de 20 mil reais. E a pontuação no programa de pontos, 24 meses, tá? E você participa dos pontos e benefícios do Cicobi no seu programa de pontos, tá bom? Além de todos os benefícios que eu também falei do Mastercard Black. Em oitavo lugar, aparece o American Express The Platinum Car. O American Express, um tempo atrás, ele era entre o primeiro, o segundo e o terceiro colocado e despenca a cada ano, em cada comparação dos novos cartões que surgem. O American Express pontua 2.2 a cada dólar gasto. Paga anuidade, adicional, também é grátis. Você tem acesso a sala VIP Centurion Long Key. Você tem acesso a sala VIP America Express e parcerias com o Bradesco, aqui no Brasil. Tem também acesso a sala VIP Centurion, fora do Brasil. E outras parcerias com o seu cartão America Express The Platinum Car. Anuidade 4x340.360. Renda exigida, 20 mil reais. Esse cartão, você pode solicitar nas agências do Bradesco Prime, Exclusive e Varejo, como também através de consultores. Você pode ser cliente ou não cliente do Bradesco para solicitar esse cartão, desde que você tenha algum consultor para solicitar para você este cartão. O cartão chega em um envelope bem simples, enviado pelo Bradesco, diferente como era antigamente enviado em uma caixa mais sofisticada pelo America Express, que é a emissão feita em Uberlândia e Minas Gerais. Hoje é feito pela central de cartões Bradesco. Os benefícios são sala VIP, Platinum Travel Service, revista Expression, concierge Platinum, passaporte Amex, assistência residencial, seguro de aluguel de carro, seguro de viagem, seguro de acidentes pessoais, seguro de bagagem, seguro de garantia estendida, segunda opinião médica. Então esses são alguns dos benefícios do America Express aqui no Brasil. Em sétimo lugar, pela primeira vez aqui no Brasil, Itaú Personalité Mastercard Black. Pontua até três pontos internacionais, dois pontos a cada dólar gasto nacional. Paga anuidade. Você paga anuidade e você pode ficar livre da anuidade. Um milhão de investimentos ou 30 mil reais gasto nos três primeiros meses, fica livre da anuidade. Ou 50% de desconto da anuidade, se gastar nos três primeiros meses, 15 mil reais. Tem cartão adicional grátis até seis, tá? Sala VIP, longe que você vai pagar 27 dólares por entrada. E os seus adicionais e acompanhantes também 27 dólares por entrada. Anuidade, 12 vezes de 79 reais e 91 centavos, 959 reais. Renda exigida geralmente de 20 mil reais e a pontuação também tem aí no seu programa sempre presente. Você também terá o benefício como 50% de desconto no Espaço Itaú de Cinema e também desconto no Teatro Itaú, tá ok? Em sexto lugar, Elu Nankin, da Caixa Econômica Federal. 2.3 a cada 1 dólar gasto. Paga anuidade. Cartão adicional também. Adicional, 414 reais. Sala VIP, longe que? E titular e dependente, dois acessos para cada. Então, titular, dois acessos, dependente, dois acessos. Após utilizar esses acessos, 27 dólares por entrada. Anuidade, 12 vezes de 69 reais para o titular, no total de 828 reais. O adicional, 50% de desconto, que é 414 reais. Renda, 15 mil exigida. Segmento do cartão é para alta renda, porém na Caixa Econômica não tem esse segmento, sendo que você pode solicitar esse cartão mediante a esta renda. A validade dos pontos, 36 meses. A validade dos pontos também faz parte do programa da Caixa Econômica Federal. Tá ok? Em quinto lugar, é o Nankin Diners Exclusive do Banco do Brasil. Pontos, 3.3 a cada 1 dólar gasto, até 31 de dezembro. Depois, será 2.2 a cada dólar gasto. Anuidade, você vai pagar. Cartão adicional, você pode solicitar também. 12 vezes de 47 reais e 92 centavos, no total de 575 reais. Sala VIP no programa Longeki, titular e dependente, 10 acessos. Após os 10 acessos, 27 dólares por entrada. Anuidade titular, 12 vezes de 95 reais e 84 centavos, 1.150. Geralmente, é por convite que você vai receber este cartão. Pontuação deste cartão também se dá ao programa do Banco do Brasil. Validade de 4 anos. Em quarto lugar, é o Nankin Diners Exclusive do Bradesco. Pontuação, 3.3 a cada dólar gasto, até 31 do 12. Depois, 2.2 a cada dólar gasto. Você vai pagar anuidade, adicional, até 3 adicionais. Sala VIP, 10 do titular também. Depois desses 10 acessos, 27 dólares por entrada. Anuidade do titular, 1.200 em 6 vezes. Renda, 30 mil reais. Validade, não expiram. Ou seja, os pontos desse cartão não expiram. Junto ao programa Livelo. Os benefícios do cartão ELO são... Deposição emergencial do cartão. Assistência médica em viagem. Seguro de bagagem. Seguro acidente em viagem. Cobertura tratada de xerrim. Sala VIP, longe que. E sala VIP ELO em Congonhas. Wi-Fi grátis. Seguro proteção de compra. Concierge. Transfer urbano. Chip de viagem. Internacional. Estes são alguns benefícios para o cartão ELO. Em terceiro lugar. Visa Infinity. A Eterno. Do Bradesco. Pontos. 4 pontos a cada 1 dólar gasto. E depois será 2.3 a cada dólar gasto. Hoje, até 31 de dezembro de 2019, será 4 pontos a cada dólar gasto. E depois, então, se permanece 2.3 a cada 1 dólar gasto. Paga anuidade. Cartão é um cartão de metal. 3 adicionais e demais. Será 187,50. Ou seja, você pode ter 3 adicionais grátis. E se quiser pedir mais, será 4 parcelas de 187,50 reais. Salão VIP, pelo Visa Infinity, a Eterno. 6 visitas, titular e dependente. E se passar dessas 6 visitas, você vai pagar 27 dólares por entrada. Tá ok? Anuidade, 4 parcelas de 375 reais. Total vai dar 1.500 reais para o cartão de metal. O primeiro cartão de metal no Brasil. Renda exigida, 50 mil reais. 5 milhões de investimentos no segmento private, sem limite pré-estabelecido este cartão. A validade dos pontos nunca expiram no programa Livelo. Benefícios do Visa Infinity, a Eterno. Proteção de preço, proteção de compra. Carta de cheirinho. Emergência médica internacional. Veículo de locadora. Central em atendimento Visa. Serviço assistência de viagem. Garantia estendida. Cancelamento de viagem. Perda de conexão. Atraso de bagagem. Perda e roubo de bagagem. Atraso de embarque. Visa concierge. Substituição emergencial do cartão. Serviço de saque emergencial. Visa luxúria hotel collection. Acidentes pessoais durante a viagem. E sala VIP pelo programa Londequi. Também acesso a salas VIP Bradesco aqui no Brasil. Tá ok? Além de 50% de desconto nos cinemas. Na rede Cinemark pelo Bradesco. E também desconto em teatros do Bradesco. Tá certo? Em segundo lugar. Visa Infinity. Porto Seguro. 2.2. Se você gastar 6.001. E 2 pontos por dólar gasto. Inferior a 6.000. Você terá aí o cartão Visa Infinity e Mastercard Black. Para solicitar, no caso nós estamos falando do Visa Infinity. 4 adicionais free. Sala VIP Londequi ilimitado para o titular independente. Anuidade 12 vezes de R$110, R$1.320. Renda exigida R$30.000. E para solicitar o cartão é mediante a um corretor. Além da validade dos pontos durarem 2 anos. Os benefícios do Visa Infinity são semelhantes ao Visa Infinity a Eterno. A diferença são que os cartões da Porto Seguro não te dão acesso a sala VIP Bradesco. Tão pouco a validade dos pontos. Ela expira em 2 anos. Tá certo? É um cartão também muito difícil de ser solicitado. Pois a análise de crédito deles são bem criteriosas. E em primeiríssimo lugar, se mantendo, 2018 e também 2019, o cartão Santander Mastercard Black Unlimited. A pontuação desse cartão é 2.2 a cada 1 dólar gasto. Dois cartões e paga apenas uma anuidade. Ou seja, você terá direito ao Visa Infinity e também ao Mastercard Black Unlimited sem anuidade para a segunda bandeira. O design do cartão é discreto, pois além de você receber o Visa Infinity Mastercard Black, você recebe também um cartão para fazer um disfarce praticamente. Um cartão com design diferenciado, que é para não chamar atenção. Então você recebe um cartão, o Visa Infinity e o Mastercard Black e uma terceira também para você utilizar. Caso acha que é risco usar o cartão em tal lugar, você pode usar para disfarçar esse cartão, sendo ele também a variante Mastercard Black. Você tem direito a 7 cartões adicionais free. Sala VIP, Lounge Key, ilimitada para o titular e dependentes também. 8 acessos gratuitos para convidados na sala VIP. Anuidade 12 parcelas de R$91,00, total de R$1.092,00. Segmento Select e Private. A validade não expira. A anuidade pode sair de graça se você gasta R$40.000,00 em compras por mês. Está aí então os benefícios dos cartões e anuidades e a classificação dos 10 maiores cartões do Brasil. Vamos ver agora todos juntos na tela do vídeo. Em primeiro lugar ficou então o Mastercard Black, o Limited, Visa Infinity Porto Seguro, Visa Aeterno do Bradesco, Elo Diners do Bradesco, Elo Diners do Banco do Brasil, Elo Nantin da Caixa, Black Personalité do Itaú, American Express The Platinum Car do Bradesco, Mastercard Black do Cicobi, o Merit, e em décimo lugar o Mastercard Black do Barisul. Portanto, saiu a classificação no nosso canal dos 10 maiores cartões alta renda aqui no Brasil. Este é o segmento que eu escolhi, sendo os 10 maiores que eu alinquei aqui para o canal. Eu separei os cartões e benefícios e encontrei esse. Muitos me perguntam, Leandro, por que o Porto Seguro não é o primeiro e sim o Santander? Porque o Santander tem direito a dois cartões, Visa Infinity e Mastercard Black. São benefícios diferentes e você paga apenas uma anuidade. E aí você tem sete cartões adicionais free contra quatro da Porto Seguro. A Porto Seguro te dá um cartão anuidade maior que os dois juntos do Santander. Além dos benefícios todos pela Mastercard que você tem direito e também da Visa Infinity. Portanto, o Santander, o Limit, ele é um cartão também difícil de ser solicitado, do segmento Private e do Select e os benefícios e limites também são considerados maiores que da Porto Seguro. Bom, este foi o vídeo de hoje referente aos 10 maiores cartões de alta renda de 2019 no canal Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Luz Maria Porto, um grande abraço. Mr. Cirlis, um grande abraço para você também. Alan Carlos, um grande abraço. Elana Bélgica, um grande abraço. Luan de Jesus, um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus.